Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha. Na TV a gente tá ao vivo pelo sinal digital da TVE e pelo computador ou dispositivo móvel, bom, aí é pela internet no site tv.com.br na aba TV ao vivo. No programa de hoje a gente te mostra uma matéria sobre o novo livro do artista visual Renan Kanze. Na entrevista vamos te contar o que vai rolar no Poa Geek Week que começa na quinta-feira. E fazendo som da tarde nos nossos estúdios está conosco Fred Bessa. Vamos de som? Rei, calma aí, não fica assim. O céu é de um azul sem fim, então deixa esse medo pra lá. Isso é a maior bobagem, pode acreditar. É isso aí, vai passar Por aí tem tanta coisa pra ver Tem a chuva que vai chover E tem o sol de amanhã, de manhã que vai Iluminar a sala Só pra você respirar Então perceber O quão lindo tu é E o que você tem pra dizer Tem pra ensinar Pode se orgulhar Você tem muitos sorrisos pra arrancar por aí Então sente o teu peito bater E deixa a vida pra viver Pode se orgulhar Você tem muitos sorrisos pra arrancar Por aí Então sente o teu peito bater E deixa a vida pra viver Ba 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está aí o Fred Bessa fazendo som da tarde aqui no Radar. Daqui a pouco tem mais música e bate-papo, porque agora a gente vai falar do artista visual, urbanista, designer, arquiteto, grafiteiro e muralista Renan Kanzi. Que além de fazer tudo isso, agora também lançou um livro impresso e digital que traz várias de suas linguagens. Você confere isso e mais um pouco na reportagem da Pathy Salvadori. Roda aí! O grafite tem como característica própria assumir esse espaço que muitas vezes é inesperado. E acho que vale um adendo, porque não é só o grafite. O grafite é a palavra que comercialmente mais se usa para explicar o tipo de trabalho que eu faço. Mas eu denomino mais o meu trabalho como muralismo, que é a ideia de pegar grandes espaços, muitas vezes ociosos, sem muito uso para a cidade. E através de arte dá uma explicação, uma justificativa de o porquê que ele existe. Livro híbrido, corpo, arte e espaço. Só no título tu já tem bastante debate ali do mundo artístico, né? O que é que tu está trazendo? Então, esse projeto foi um projeto super incrível, assim, que me apareceu pela editora Micheles. E eles convidaram basicamente para falar um pouco sobre a minha história enquanto arquiteto e artista. sempre focando no grafite e muralismo, que é a minha arte principal, do momento no casulo estratégico. Então, corpo, arte e espaço, eu acho que são três coisas separadas, mas que se encontram todo o tempo. Principalmente nesse livro e no meu trabalho. Porque uma das minhas temáticas principais é o híbrido, né? Que é esse corpo que é composto por vários elementos de diversos reinos. E ele se encontra através de arte em determinados espaços. Então, eu acho que isso, de forma geral, justifica e explica bem o conteúdo básico do livro, assim. Tu vai participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea em Paris, no Louvre, né? Como é que tu localiza esse evento, assim, no mundo da arte? E como é que tu está te preparando? Como é que tu recebeu essa notícia? Olha, eu estou no processo de me preparar. Porque, assim, foi real um choque. Foi uma agência carioca que me convidou, achou meu contato. Vivemos a arte. E me convidou para participar desse Salão Internacional, no Louvre. No Louvre, mesmo que é algo, assim... Sei lá, eu sempre fui muito apaixonado por Louvre, por arte clássica. Sempre li muito livro a respeito disso, mas jamais imaginei que, em algum momento, eu poderia estar com um pezinho participando desse tipo de environment, assim. Eu acho incrível, sabe? Originalmente, o grafite, ele nasceu como uma manifestação espontânea das ruas. E, assim, hoje, como o que tu faz, ele é um grafite autorizado a ser feito. Há alguma diferença no estilo de fazer, de ser autorizado a fazer e não estar subvertendo um espaço? Isso aí é uma ampliação no mundo da arte? Como é que tu enxerga? Existem algumas divergências, assim, quanto à origem do grafite. Algumas pessoas falam que foi na França, uma galera nos Estados Unidos e tal. Mas, de fato, se entende que, nos anos 80, ela começou muito forte nos Estados Unidos. E começou, muitas vezes, através da pichação, que hoje é tida como algo bem disruptivo e violento e marginalizado. E, às vezes, de fato é, mas, às vezes, também precisa ser. Porque a pichação, que eu acho que é um primo muito próximo do grafite, ela tem uma função social muito forte e muito complexa, que é dispor na rua para autores que, muitas vezes, não têm voz. Então, é a forma que a pessoa acha de se entender como pertencente à cidade, é manifestando isso. Eu acho que, a partir daí, desenvolveu para a grafite, que já tem um trabalho um pouco mais pensado e mais comercial e mais propício a entregar uma resposta mesmo em formato de arte. E, hoje, 90% do meu trabalho é comissionado. Então, alguém me contrata, o dono daquela parede percebe que ela está ociosa e contrata um profissional, eu ou outro parceiro meu, enfim, outro colega, para entregar uma arte nesse lugar. Hoje, se você passar por Porto Alegre, por outras metrópoles, enfim, você vai perceber que tem muita empena cega nos prédios. Eles, normalmente, têm uma resposta arquitetônica para frente e para trás. As laterais são sempre secas, sempre lisas, sem nenhum uso. E, para mim, isso é muito incrível, porque eu acho que tem potencial, de fato, para colocar arte e entregar uma conversa para a cidade, sabe? Deixar, de fato, ela com o uso, que é a lógica básica do urbanismo. Na próxima quinta-feira, começa lá no centro de eventos da PUC, o POA Geek Week, um evento voltado para games, tecnologia e entretenimento. Ele vai até domingo e conta com uma programação com palestras, campeonatos de jogos digitais e workshops. E, para falar mais a respeito, está conosco o diretor da Richter Eventos, que é quem está promovendo a iniciativa, o Ricardo Richter. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Liz. Ricardo, conta para nós como surgiu a ideia de fazer esse evento, então, o POA Geek Week. A gente percebeu que existe, sim, todo o movimento na indústria geek de cada vez mais pessoas estarem entrando nesses universos. O universo se expande cada vez mais. Os quadrinhos, os filmes, tudo isso cada vez mais tem mais espectadores. E a gente percebeu que em Porto Alegre não existe um espaço onde é celebrado esse movimento. A gente é uma promotora de feiras, especificamente, e essa ideia veio a partir de uma pesquisa de mercado que a gente fez e a gente fez uma pesquisa teórica também em loco, visitando uma agenda de eventos a nível Brasil. E percebeu que, sim, existe oportunidade, que essas pessoas estavam carentes de ter um evento aqui na cidade. Tem todo um trabalho da indústria criativa de games aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, que é muito grande, tem trabalhos fenomenais. E não existe um espaço para que esses trabalhos venham à tona, para que as pessoas interajam, para que também o grande público consiga se encontrar, descobrir novos conteúdos, descobrir novos jogos e visitar o evento também, com todas as atividades que a gente tem lá. Bacana. E o que está programado, então, para esses quatro dias do evento? A gente tem uma gama bem grande de atividades. O evento começa na quinta-feira. Quinta-feira a gente inaugura ele e tem toda uma grade específica do pessoal da PUC, do corpo acadêmico, com conteúdo técnico, que vai trazer como é que funciona o desenvolvimento de um jogo, como que funciona o início dessa indústria criativa, como que é o mercado, como que são as oportunidades de trabalho, como é que funciona para essas pessoas que estão se formando agora para criarem seus jogos, lançarem no mercado, como tudo isso se comporta. É uma indústria muito nova, então a gente entende que na quinta-feira é importante abrir o evento, com conteúdo técnico, o pessoal que está entrando nessa indústria. Existem uma série de profissões novas. E aí essas profissões, eu digo, tanto de indústria criativa como de jogador profissional também, que tem crescido cada vez mais. Os esportes cada vez mais têm espectadores e a gente quer trazer isso para dentro do evento. Essa agenda que começa na quinta-feira de conteúdo técnico se estende por todos os dias. No final de semana a gente recebe alguns youtubers, alguns influenciadores, algum pessoal também que faz stream de jogos na Twitch. E no final de semana temos o campeonato de Counter-Strike na nossa arena de esportes lá. Primeira vez que alguém está montando uma arena de esportes na PUC. E domingo com League of Legends. Bacana. E como é que o pessoal faz para participar? Tem que comprar ingresso? Onde é que encontra? O evento é uma feira. Além dessas atividades, a gente tem vários estandes. Tem lojistas, tem pessoal que faz divulgação científica. É uma feira mesmo voltada para games e para cultura geek. Então, tem de tudo um pouco. Cada estande também tem suas atividades. Vai ter muita estação pessoal free to play para jogar, para conhecer jogos novos como eu citei. E as atividades da promotora, os campeonatos de esportes, eles já foram feitos as inscrições. Claro. Então, as equipes já estão esgotadas. Mas tem o espaço Experience, que é para os card games, board games e RPGs, que vai estar à disposição do público. E para acessar o evento, os ingressos estão disponíveis no nosso site, que é o www.poageekweek.com.br. É só entrar lá no site, ele direciona a plataforma da Simpla, e aí a pessoa consegue escolher se quer o ingresso do final de semana ou dos dias de semana. Bacana. No site também tem as informações para o pessoal que quer saber mais. Isso, Liz. Todas as informações, tem toda a grade de programação. A grade é bem extensa. A gente tem o Espaço Talks, que é o Espaço Conteúdo Técnico, tem o Experience e tem a Arena. Fora isso também, todas as atividades, com todas as estações free to play, conteúdo de nossos expositores, que vão estar trazendo coisas novas. Vai ter bastante novidade no evento. Então, é um espaço mesmo para o pessoal vir conhecer o que essa indústria daqui está produzindo. Muito bacana. Então, Ricardo, muito obrigada pela entrevista. O Radar vai agora para um rápido intervalo. A gente já volta. O Radar vai agora para um rápido intervalo. O Radar vai agora para um rápido intervalo. Música Aritmética e poesia A consciência humana de existir Eu posto, logo existo então Há mais coisas entre o céu, a terra e a televisão Que mostra a nossa vã filosofia de canção Uhul Uhul A dúvida é o princípio da sabedoria Dúvidas, indagações, persistentes, questões sobre nós e o universo Teorias, manifestos, tratados, ditaduras, utopias e as religiões Medo, angústia e dor Inquietações A condição humana de existir Eu posto, logo existo então Há mais coisas entre o céu, a terra e a televisão Que mostra a nossa vã filosofia de canção Eu posto, logo existo então Crenças, mitologia, aritmética e poesia A consciência humana de existir Eu posto, logo existo então Há mais coisas entre o céu, a mais coisas entre o céu, a terra e a televisão E mostra a nossa vã filosofia de canção A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado A religião é o ópio do povo O homem é dono do que cala e escravo do que fala Não há fatos eternos assim como não há verdades absolutas Conheça-te a ti mesmo E torna-te aquilo que tu és Até aí, Fred Bessa fazendo a nossa trilha sonora do Radar Muito bem-vindo, Fred Muito obrigado Fred, conta pra nós, então Você está lançando o teu primeiro disco solo, né? Exatamente Fala um pouco desse trabalho, então Pois é, é um trabalho Que é um apanhado de referências E situações que se transformaram em um disco da vida inteira E aí, esse primeiro trabalho assinando como Fred Bessa Que bacana O que te fez, assim, explorar essa tua carreira solo, assim Você que já trabalhou em tantos outros projetos Boa pergunta Talvez uma coisa que eu nem, naturalmente, foi se desenvolvendo, né? Continuo trabalhando com bandas e diversos projetos diferentes, musicais, assim Mas eu tinha essa coisa de... Apesar de não ser exatamente um cantor, assim, né? Tenho ainda me desenvolvendo nisso Mas tinha essa vontade de me expressar cantando o que eu componho também E o disco chama A Filosofia das Canções A Filosofia das Canções O que que levou a esse nome? Também, exatamente, referências de uma vida inteira De... E a construção das músicas Eu acho que as músicas vieram primeiro do que o nome, né? E a filosofia e física e ciência Sempre foram assuntos que me interessaram e me interessam muito, assim Então, inevitavelmente, isso estava dentro das músicas E no refrão dessa música, a filosofia Nossa filosofia de canção A partir do refrão dessa música que a gente tocou Que se chama Apóstolo Logo Existo Veio esse nome, a filosofia das canções Bacana E vai ter show, então, né? No dia 2 de maio Quinta-feira Para lançar o disco, né? Isso, é o show de lançamento O disco já está na rede, né? Já está em todas as plataformas No YouTube No site, dá para baixar em MP3 também FredBessa.com E... Mas o show de lançamento é, então Quinta-feira agora, dia 2 No 512 E vai ter participações? O que você está preparando para esse show? Sim, muito legal isso Porque... José Barônio Eduardo Azevedo Meus parceiros aqui Isso é uma banda base Então, mas nesse show do dia 2 Além deles Tem um reforço da Débora Araújo E da Renata Carreira Nos vocais E do Arthur Nozvitz na guitarra Então a banda base é essa aí Com esses reforços E os convidados Sensacionais A Valéria Cece Pássaro Cíntia Rodrigues Luísa Gonçalves E André Neto A Valéria que gravou um vídeo com você, né? Isso, exatamente Lançado ontem, né? Exatamente Como é que foi esse trabalho? Como é que vocês se conheceram? Enfim A gente se conheceu através da Lítera Que... Toco, eventualmente, ainda faço alguns shows Mas a gente foi fazer um show Show de lançamento do disco da Lítera até Se não me engano, isso mesmo E a Valéria foi fazer uma participação E eu conheci ela lá A gente cantou Lua de Cristal da Xuxa Foi bem legal Tem na internet aí também Foi lindo, uma versão muito legal Com muita emoção E aí, a partir daí Com essa música Eu queria ter um dueto Com uma mulher E eu pensei nela Bacana Convidei e ela aceitou Legal E além do show do dia 2 Agora tem mais agenda, né? A agenda segue Com esse show Dia 3 Em São Leopoldo No Aldeia Sesc Capilé Projeto bem legal lá Depois, no dia 5 No passeio do barco Cisne Branco Que bacana É bem legal, pôr do sol Depois tem mais agendas Novo Hamburgo Sapiranga Dia 9, 18 E aí, é só acompanhar lá Me seguir nas redes sociais Que eu deixo atualizado Fácil de encontrar, então, nas redes Fred Bessa Com o I no final Tá, certo Contatos, então Streaming, tá tudo certo Tá tudo por lá Dá pra achar Em todos os canais Sem galho Só procurar um pouquinho Bacana, então Vamos ouvir mais música antes Eu já me despeço Aqui, o Radar Volta amanhã A partir das 6 horas da tarde E a gente ouve mais uma Do Fred Bessa Quem Sou Eu Quem Sou Eu Preso nesse tempo Nesse espaço Pelo corpo limitado Iludido pela própria percepção Mas quem sou eu, se tudo que eu sei Cada palavra que falei Cada nota que cantei Já existia antes de eu chegar aqui Quem sou eu, quem sou eu, um conjunto de partículas Átomos forjados numa estrela explosiva Bilhões de anos luz daqui Mas quem sou eu, um conjunto de partículas Mas quem sou eu, mero produto do acaso De uma sucessão de fatos variáveis Infinitas numa equação universal Eu por um momento achei Que eu era especial Que eu era especial Que eu era especial Quem sou eu, preso nesse tempo Nesse espaço Pelo corpo limitado Iludido pela própria percepção Mas quem sou eu, se tudo que eu sei Cada palavra que falei Cada nota que cantei Já existia antes de eu chegar aqui Quem sou eu, um conjunto de partículas Átomos forjados numa estrela explosiva Bilhões de anos luz daqui Mas quem sou eu, mero produto do acaso De uma sucessão de fatos variáveis Infinitas numa equação universal Eu por um momento achei Que eu era especial Que eu era especial Ai, tanto perceber Ser só mais um coração Apagar Tentando se encontrar Buscando seu lugar Nesse caos da vida